A natureza está morta Laranjas, maçãs e pernas Mamãe, os frutos de cera Até a noite falta São beijão do lado do quarto A cama da ave vazia Encaro o nosso retrato Comendo sobre o criado No meio da noite fria Está pingando, chovando E vamos mais apressados Molha por baixo e fora Dos pés no meio da manchada Fora está tão gelada Só gente a nossa cozinha De pé, pão, paquete Tope a alça, suja, milho E botar no passeio A do tanque que a vida Não está nem na frateira A natureza está morta Laranjas, maçãs e pernas Só nos frutos de cera Até a noite falta Sobre essa cama do quarto A cama dorme vazia Encaro o nosso retrato Comendo sobre o criado No meio da noite fria Está bem no chuveiro Que banho mais apressado Molha por baixo e fora Muita menina chora Na hora está tão gelada Sozinha na esta cozinha Que ganho mais apressado E pere, pão, paquete Na criança, suja o mundo a tal Passou de lutão e te abençoe A criança, suja o mundo a tal Estapinha, suja o mundo a tal Que banho mais apressado Oitado, caixa e fora Tão puxamado Só tem a mista cozinha De quem eu tomo café Estapinha, suja o mundo a tal Passou de lutão e te abençoe E a vida é 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 E a vida é